Boa tarde meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de São Rosé, na Califórnia E vamos fazer mais um videozinho sobre as nossas Daddy Jokes, sobre as nossas piadinhas Então vamos a ela Então a menina pergunta para o pai Daddy, have you heard of this new restaurant Khaled Karma? Ela está perguntando Pai, você já ouviu falar sobre esse novo restaurante chamado Karma? E ele responde Yep, there's no menu, you just get what you deserve There's no menu, you just get what you deserve Tipo assim Que ele conhece o restaurante chamado Karma e que eles não tem menu Você só ganha o que você merece Quer entender o que é Karma? Tem que ter uma referência aí, eu não vou poder explicar tudo Então é isso aí Tá gostando dos vídeos, tá gostando do canal Me deixa teu like, me deixa teu comentário que eu vou ficar bem feliz Valeu? Tudo de bom para os senhores